E o Ministério da Saúde liberou recursos para unidades de pronto atendimento, as UPAs e entidades filantrópicas de mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O repasse faz parte de um conjunto de novas ações para a melhoria da saúde pública. A solenidade foi realizada no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini. O governador em exercício José Paulo Cairoli comemorou a confirmação dos recursos e a soma de esforços entre o Estado e a União para dar transparência na aplicação desses valores. De acordo com o ministro Ricardo Barros, os repasses só foram possíveis porque o governo federal adotou medidas nesses primeiros 100 dias da atual gestão, que geraram uma economia de R$ 1 bilhão. Do total de R$ 30,4 milhões em recursos, R$ 18 milhões serão destinados para 25 entidades filantrópicas, incluindo hospitais e santas casas, mais R$ 12 milhões para o custeio de cinco UPAs por ano. Além do repasse, o ministro anunciou o pagamento de emendas parlamentares de R$ 33 milhões para a área da saúde, como uma boa notícia para o Estado. Entre os municípios beneficiados estão Estrela e Lajeado.